VIVO SPORTING Onde as vitórias sempre estejam, oh sim Na locunda do Marquês Onde a cidade se encontra Entre fofos de luz Mesmo em hora de voltar Onde os sonhos se cruzam O tempo parece parar Parar Na rotunda do Marquês Onde eu queria morar Morar Onde os sonhos se cruzam O tempo parece parar Parar Na rotunda do Marquês Onde eu queria morar Morar E todos os anos festejar De os sonhos festejar E todos os anos festejar VIVO SPORTING 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 VIVO SPORTING